Essa pá parece que dá mais dano, mas ela cobre metade da tela, porque esse soldado morreu. Nossa, minha munição está acabando agora que eu vim. Usar magnum, não, escopeta... Nossa, eu estou com muita pouca bala de tudo, vou ter que usar essa chave inglesa aqui. Desliguei alguma coisa. Foi isso mesmo que eu desliguei. Essa pá dá bastante dano. Ué? Desliguei isso, eu tenho que ir rapidão. Não, acho que tem um bicho ali. O que eu tenho que fazer, parça? Olha, ele reiniciou. Beleza. É aqui, não tem jeito. Será que eu tenho que bater naquilo? Criatura abissal do rio. Ah, a munição é diferente disso aqui. Vou matar esse bicho. Agora eu tenho que sair daqui. Vou morrer afogado. Olha, salvar. Agora vamos continuar. Bem capaz de nascer outro bicho aqui. Deixa eu só beber água. Deixa eu só respirar. Aqui é só para respirar, merda. Ai meu Deus, vazar. Eita. O bicho criou perna. Olha que lugarzinho agradável. Deixa eu dar um screenshot. Jurei que era um machado medieval, mano. Esse é ali. Esse aqui é tão ruim. lâmina 2 ou rafo que voltaria mais. morrerkam nela 2 ou rafo. Vai até lá. Não tem noção, mas é muito ruim, é esse controle velho. Eu não tenho noção nada. Tá o Either миç que vai ver. Anoiteceu ou já tava de noite? Já tava, né? Uma estrada. Onde eu vou, mano? Soldado, mano. Ih, tá armado. Deixa eu ver. Tá armado. Deixa eu matar esse zumbi aqui. Deixa eu dar lição, mano. Será que é zumbi? Tomei de burro. Ah, eu sinto que é pra dar mais dano. Os soldados são muito ruins. Nenhum sobreviveu. Fim da linha pra mim? Ele vai me matar? Vem. Porra, porque eu bati nele com a pá. Não faço questão, não. Não preciso matar eles, não. Precisa. Ah, eu voltei aqui. Ok, eu voltei aqui. Opa! Já achei. Ai, meu Deus. Vai aparecer alguma coisa. Caralho. Ah, ele vai cair. O chão vai cair. Meu Deus, mano. Eu vou cair. Eu vou cair se você quiser, doc. O chão do chão não vai sair. Como meus homens bloqueam toda a cidade? Eu vou cair ele fora da sua malha. Só que você mantém o seu endo. O experimento não vai ser interrompido. Pronto, nós vamos ter muitos mais alias para nos seguir. Um pouco mais testes. Atação. 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 Se você lascar, homem. Olha lá mesmo Deixa eu ver ali primeiro Trancado Ih, esse lugar, mano, onde é que eu tô? Riverdale, Riverdale, asilo for criminosos insanos Caralho, esse lugar, velho Onde tá a porta da frente aqui? Tão usando gente louca como experimento, cara Tem que dar a volta mesmo Epa Cara, eu acho essa ambientação muito da hora, velho Será que é só eu? Não é possível, mano Não é possível que eu sou eu que ache esse lugar bonito Tem que explodir isso, né O que é isso? Muita munição E esse pneu? Ai meu Deus, o que aconteceu? E eu consigo levar esse pneu? Será que eu quero fazer isso? Tá acontecendo Opa Será, mano? É, isso mesmo Fiquei só 33 horas pra Descobrir isso O que é isso, mano? Toquei a campainha Se for do mal, já vou receber na 12 Quem que abriu isso pra mim, mano? Ai que medo Ih, agora tô na mansão Uma assombrada, filho Quem que é esse? Ó, esse aqui é o xerife Prefeito E o cientista Doutor Franklin Doutor Franklin não está Ih, é só, mano Que lugar bonitinho Vamos ver o andar Vamos andar de cima É escuro, hein Ah Aqui leva pra essa sala Que eu já tava Ó, um piano Queria tocar Mas tudo bem Área restrita Ah, vamos pra lá Livraria Alô? Alô? Vai pousar esse aqui Ele tava lendo no livro aqui Olha só que banheiro bom Vou tomar um banho Vou tomar um banho, mano Fazer um cocôzinho Ah, vou tomar um banho Eita porra A água me queimou, mano Vai se lascar, brother Doutor Franklin Doutor Franklin O maior amigo desse cara aqui, hein Tá suspeito, mano Ó Doutor Franklin Doutor Franklin O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? Tá ficando meio bizarro, hein Alguém tava sendo mantido aqui Tá ficando meio bizarro, hein Nós estamos procurando por um banho Algunos foram fracos por um exótico O que é isso? 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 Nossa! Isso aqui foi sacanagem Vou até marcar o Telos Ela não abriu aqui Mas abriu algum lugar dessa casa Provavelmente vai ter monstros aqui também Eu não lembro qual que foi o nome do lugar que abriu É por aqui, mano Aqui, ó Não Aqui nem dá pra interagir Aqui, talvez Exatamente O que é isso? O que é isso? O radio disse que ele disse que ele disse que estava investigando uma distúrbida na cidade de Marteira. Ele não parecia mais para ver quando ele chamou. Algo se deu errado. Eu acho que eu vou descobrir quando chegar aqui. O que é isso? Ah! Obrigado por Deus, você é normal. Todo mundo aqui parece que está fora de sua mente. Eu sou Alfredo, o assistente do Dr. Franklin. Nós trabalhamos no labo lá embaixo e encontramos algo na cidade. Eu vou mostrar para você. Por quê? Isso é algo que pode trazer ninguém, vivo ou morto, para algum lugar intermédio de vida. Mas depois do Dr. Franklin começou a virar estranho. Você conheceu ainda? Eu tenho medo que ele também está infectado. Eu tenho medo, filho, eu tenho medo. Oh, meu Deus, o pobre Dr. Franklin. Ele era um bom homem. Ele estava tentando descobrir o que aconteceu com os zombies, mas, no final, ele fez coisas pior. O que? Boa, filho. E aí? Vai, não? Ele falou para eu ir que ele vai esperar. Opa, e aí, filho? Uma voltagem alta. Estou morrendo, né, se eu vim aqui? Ah, meu irmão. Tem que pensar, né, velho? Vou ligar de novo. Não! Esse aqui, nem zumbificado tá, velho. Opa! Vamos lá. Ah, não. Mas não abre, mano. Vou trazer o outro aqui. Não, não. Eu vou limpar o caminho. Porque ele falou para eu ir que ele vai estar esperando. Meu Deus, eu fui junto com o negócio, velho. Ah, não, mano. Meu Deus do céu! Vai. Ué? Que Deus da mãe do caramba. Vamos lá. Vamos lá. Será que ele abre aqui? Já entendi. Não, cacetada! Cacete. 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 Vem, vem, vem! Pô, no escuro aí é foda Olha só Cara, onde que eu tô me enfiando, brother? Oxi Tô me enfiando num castelo, filho Laboratório, meu irmão É esse barulho de aguinha? Meu Deus que horror Olha a mãozinha Nossa senhora, deixa eu acabar com teu sofrimento logo, mano Outro congelado Freezer, mano Um freezer Abriu Mano, esse barulho de gotinha é extremamente satisfatório Mano, esse barulho de aguinha é extremamente satisfatório É um desigualdade, esse barulho de aguinha é extremamente satisfatório Mano, esse barulho de gota é muito bom Tá doido, velho Tá doido, velho Ué Cara, eu tô full, né? Cara, e aquele maluco lá Vou enfrentar um boys aqui, não é possível Mano, esse barulho de aguinha é extremamente satisfatório Mano, esse barulho de aguinha é extremamente satisfatório Mano, esse xerife falando me dá uma agonia que ele fala igual um caipira, velho Dos Estados Unidos Um Frankenstein O bicho é blindão O bicho é blindão? Toma 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 Nossa Os caras fazendo Frankenstein aqui, mano Que urru! Vai dar choquinho. Abriu ali. Nossa senhora! Que tapa, meu amigo. Vou precisar de um calibre forte, né? Oxi, o cara reviveu. Reviveu sim. Oxi, mas ele reviveu por um tempo. Que que é isso? Acho que acabou o episódio 2, hein? O segredo da vida e a morte. Que que foi isso, velho? Que coisa feia! Ah, deu uma volta aqui. Tem que voltar? Provavelmente. Beleza! Beleza! Sleeve... 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 O elevador me quebra na minha frente, mano. Como é que eu vou subir agora, mano? Vou usar essa pistola. Meu Deus! O meu Deus! Abriu aqui agora, não precisava ter vindo ali Aqui vai dar choque Ou não Mãozinha Mãozinha Vamos pô Mãozinha é mó imortal Olha isso Que coisa horrorosa Mãozinha Mãozinha Que é o quarto do maluco né Sabia Tem mãozinha aqui Mãozinha Ai Ai Bicho é blindado as vezes Eu não posso errar a tira assim não Eu não posso errar A Os braços dele são blindados. Nossa, olha essa granada ridícula. O cara aqui morreu já, né? Não. É esse cara que virou um fardo pra mim, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Agora acho que eu... Olha esse cachorro, mano. Tá vivo, cara? Não por muito tempo. Ah, até que naios, né? Não quero ver aqui agora. Tchau. 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 Tchau.